E eu já tenho 33 mil no Fiat Argo 2018, 18 anos em modelo e vou vender 33 mil, 33 mil, vou vender online, online, 33 mil, vou vender online, 33 mil, uma e 500 online, 500 online, vamos em frente, 33 e meio, vou vender online, 33 e meio, uma, 33 e meio, vou vender online, 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 duas, não mais, parou, e 30 e 3 mil e 500 e 4, 34 mil, 34 mil, Vamos em frente, 34 mil, 34 mil, vou vender online, uma e 34 mil, vou vender online, e duas e 500, e 500 online, 34 e meio, vamos em frente, 34 e meio, 34 e meio, para vender online, está só no online, 34 e meio, vou vender online, uma e 34 e meio, vou vender, duas, parou, não mais, e 34 mil e 500, vendido online, obrigado, Vamos para o lote número 3, é uma Saveiro, 2014, 15, tem direção, vidro e trava, olha que beleza, Saveirinho chegou, encostou, funcionando, funcionando, uma picapinha branca, e vamos lá, já saiu de 28, 29 mil, já tem online, 29 mil na picape, 29 mil online, online, 29 mil, vamos em frente, vou vender, vou vender por 29 e 500, e 500, agora 29, Vamos em frente, 29 e meio, 29 e meio, vamos lá, 29 e meio, 29 e meio, 29 e meio, vou vender online, e 30 mil, e 500 atrás, e 500, 500, 500, e 1, 31 no auditório, aqui na minha frente, 31 na minha frente, 31 mil, está aqui na frente, e 31 mil, vou vender e vou vender presencial, uma, 500, 500 no corredor online, 32, 32 e meio, 32 e meio, lá atrás, 32 e meio, vamos lá, 32 e meio na picape, 32 e 500, 500, e vamos em frente, 32 e meio, e vou vender, uma, e 3, e 3 de pé, e 3 de pé, e 33 e 33, e vou vender presencial, 33 mil, vou vender no auditório, 33 mil, 33 mil, para vender, para vender, uma, e 33 mil, para vender presencial, alguém mais? 33 e 3 de pé, e 33 mil, uma, 33 mil, uma, 33 mil, duas, online, e 33 mil, vendida para o senhor de pé, só aguardar, obrigado, é venda, vamos para o lote número 6, a 12, a um Ford, carro 2019, 2020, é no estado, e eu já tenho 28 mil, para começar, 28 mil, 28 e meio, 28 e meio, 28 e meio, 500, 500, no caso, e olha que beleza, hein, 28 e meio, 28 e meio, vamos em frente, 28 e meio, carro 19, 20 por 28, e 500, e 500, e 500, 500, vamos lá, 28 e meio, 28 e meio, vamos em frente, 28 e meio, 28 e meio, 28 e meio, 28 e meio, vamos lá, está bem próximo, 29 mil, 29 mil, arredondou 29 mil, e 29 mil, vou levar condicional, hein, e está bem perto, e 29 mil é condicional, online, 29 mil, 29 mil, e 500, online, e 500, online, e vamos em frente, é condicional, mais um pouquinho, já vou vender, 30 mil, arredondou online, online, primeiro, 500, 500, mais 500, mais 500, mais 500, mais 500, aqui no auditório, 30 mil e 500, presencial, 30 mil e 500, 500, presencial, e vamos lá, 30 mil e 500, vou levar condicional, uma, e 31 mil, e 31 mil, mais um pouquinho, já vou vender, 31 mil, online, 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 31 mil, no Ford, e cá, uma, carro 19, 20 por 31 mil, por 31 mil, por 31 mil, 1 por 31 mil, por 31 mil, 2, online, e 30, e 1, e 500, e 500, voltou no auditório, 31 e meio, 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 31 e 500, 500 aqui no auditório, e vamos em frente, em frente, em frente, em frente, 31 e meio, 31 e 500, 500 é condicional, uma, uma, e 31 e 500, 500, 500, 500, duas, online, e 31 mil, e 500, condicional para o senhor, 31 e meio, está bem pertinho, só aguardar a liberação, obrigado, 31 e 500, lote número 7, é um Onix, é um Plus, hein, olha que beleza, é um Joy Plus, 2019 e 20, com kit GNV, o documento é Flex, documento Flex, olha que beleza, 33 para começar, 33 e meio, 33 e meio, documento tudo pronto, IPVA, tudo pago, é do Banco Bradesco, e eu já tenho 33 e meio, 33 e 500, vamos lá, 33 e meio, online, online, 33 e meio, vamos lá, 33 e 500, 500, 500, online, 33 e meio, vou levar condicional, está bem pertinho, mais um pouquinho, já vou vender, já vou liberar, 33 e meio, ainda não dá, é condicional, é condicional, 33 e meio, uma, e vamos em frente, Alguém mais tem interesse, vou levar condicional, vou levar condicional, e mais um pouquinho, já libera, e 33 e meio, uma, e 33 e meio, vou levar condicional, duas, online, e 30 e 3 mil, e 500, condicional, só aguardar a liberação, obrigado, lote número 8, é um Golzinho, gasolina, final que GNV, sem o kit GNV, e eu já tenho 31, já tenho 32 mil, online, 32 mil, online, online, 32 mil, vamos lá, 32 mil, está tudo online, 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 32 e 2 e 2 mil, vou levar condicional também, está bem próximo, mais um pouquinho, já vou vender, 32 mil, 32 mil, online, 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 32 mil, é o lote número 8, por 32 mil reais, online, uma, e 32 mil, online, 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 é condicional, 2, online, e 32 mil, condicional, é só aguardar, muito pertinho, vamos em frente, Lote número 20, é um Golzinho, 2014, 15, acabou o gás, ele estava funcionando a gás, acabou o gás, gás, não tem como repor nesse momento, gasolina, alto, GNV, com kit GNV, e eu já tenho 17, 200 online, 17, 200, está tudo no online, 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 17, 200, vamos lá, e 200 online, 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 200 online, vou levar condicional, está bem pertinho, carro 14, 15, olha que beleza, 17, 200, é venda condicional online, uma, e 17, 400, e 400, e 600 online, vamos lá, mais um pouquinho, já vou vender, preço excelente, 17, 600 no Golzinho, vamos lá, 17, 600, é condicional, uma, 17, 800, e 800, e 800, e 800, e vamos em frente ainda, vamos, está chegando mais um pouquinho, já vou vender, e 800, e 17, 8, 8, 8, é condicional, uma, e 17, 8, 8, 8, é condicional online, duas, online, e 17, 800, condicional online, obrigado, lote 35, é um Fiat Argo, 18, 19, olha que beleza, gasolina, alto, GNV, sem o kit, e eu já saio de 28, 28,5, 29 mil online, 29 mil online, online, 29 mil, está tudo no online, 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 29 mil, online, 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 29, 9, e vou vender, vou vender online, 29 mil, 29 mil, vou vender online, 29, 9 mil, é venda online, online, 29, 9 mil, uma, e 29, 9, 9 mil, é venda online, online, duas, e 200, e 200 online, 200 online, vamos em frente, 29, 200, 200, está só no online, 29, 200, 200 online, vou vender online, uma, e 29, 200, é venda online, Duas online E vinte e nove mil E quatrocentos Quatrocentos, quatrocentos Se vamos em frente, em frente Vinte e nove quatrocentos Uma e vinte e nove quatrocentos Eu vou vender Duas e vinte e nove mil E quatrocentos Vendido online Obrigado